A gente observa no detalhe da imagem de Maurílio Peixoto o desespero da família, exatamente aqui neste ponto. A família consternada com esta situação. O corpo está sendo recolhido neste exato momento, está sendo colocado dentro do carro do Rabecão da Comel, que é a coordenadoria de medicina legal. Este homem, esta vítima, foi identificada apenas como Tiago. De acordo com informações repassadas pela polícia, o Tiago estava dentro de casa quando foi assassinado. Dois homens chegaram em uma motocicleta, ainda chamaram pelo nome do Tiago, entraram na residência e, em seguida, efetuaram vários disparos de arma de fogo. Agora, o mais intrigante, o que chamou mais a atenção, foi que a filha do Tiago, uma menor de idade, gritou muito, pediu, implorou para que os assassinos não executassem o pai dela. A motivação, ninguém sabe por enquanto. Aqui preserva-se a lei do silêncio, as pessoas preferem não passar muitas informações referente a este crime, que aconteceu exatamente aqui na rua 69. Situação realmente bem tensa aqui no local, pois a vítima estava dentro de casa e levou vários tiros. Os moradores aqui do local ouviram vários disparos, vários tiros efetuados aqui neste ponto. Saíram em desespero, inclusive, as pessoas, os comerciantes aqui da área, para observar o que tinha acontecido, porque vários tiros, vários disparos foram ouvidos aqui neste local. A vítima, eu repito, identificada apenas como o Tiago, estava dentro de casa, dentro de casa quando os assassinos, os algozes, entraram e mataram o Tiago. O Tiago, que de acordo com informações por enquanto da polícia, não foi levantado. Aqui ele responde se ele tem passagens ou não pela polícia. Tudo está sendo levantado exatamente aqui através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que a polícia é encarregada das investigações. A gente, inclusive, tem a informação de que o Tiago estava ainda na companhia da esposa. A esposa estaria em casa. Houve relatos de que ela estivesse trabalhando, só estaria ele com os filhos, mas chegou uma informação para a gente que só estava ele e uma filha no momento dessa execução. Crime, realmente, com características de execução, onde acabou tendo como vítima este rapaz. Um rapaz que estava na sua própria residência. Aqui a população, olha só, muita gente aqui no local chamou a atenção, inclusive, este fato. Os populares que vieram até aqui a este ponto, até mesmo porque o Tiago era morador aqui há muito tempo. Morava aqui na rua 69 há alguns anos e na manhã desta quarta-feira, da terça-feira, perdão, foi exatamente vítima de um homicídio aqui no Gereissat 2, em Pacatuba, região metropolitana da capital. Agora, seguem diligências a DHPP para exatamente investigar qual a motivação e quem foram essas pessoas que praticaram esse crime de morte. e quem foram essas pessoas que praticaram esse crime de morte.